e fala galera tu o que que fala o atalinho aqui hoje galera tô aqui com mais um vídeo ensino para vocês aqui a como baixar Minecraft grátis pe galera o original sim eu vou ensinar vocês bom galera você está baixando só vocês entra lá no Google sim no Google ou outro navegador que vocês tenham aí vai lá vocês pesquisam aí sim vocês vão precisar é se você coloca a p t a petóide o primeiro que aparece lá no petóide aí vai carregar lá minha internet tá meio lenta aqui porque um monte de pessoas usam aí o primeiro você aperta em cima clica em cima do primeiro lembrando tem várias maneiras de baixar o petóide entendeu galera aí espera carregar aí a minha página que não tá dando bugs aqui mas é rapidinho por causa que a internet tá travando que eu tô usando a internet que do hotel da minha avó né aí muitas pessoas usam a internet e fica tipo fica muito difícil é muito gostoso usando ao mesmo tempo mas até que ela é meio rapidinho pelo tanto de gente que usar aí galera quando tiver baixado seja clica bem aqui bem download escrito aqui download aí quando você clica em download você vai lá vai baixar aí quando baixar vai se clica em instalar aí você instala quando instalar o petóide você vai lá entrou no petóide e aí você espera o petóide abrir entra petóide por favor eba descarregou 1% quem quiser ver aí ó descarregou 1% minha bateria né galera galera descarregou aí pode ver pode até voltar aí o vídeo um pouquinho aí escreve aqui na barrinha essa lupinha aqui né aí vai tá lá procurar apps você procura mine craft pocket edition pronto você colocou lá no cache pocket edition você clica no primeiro e aí aqui você clica em baixar no caso eu tenho abri porque eu já tenho uma nova versão que é um ponto um ponto nove ponto zero ponto nove aí você clica lá em baixar vai baixar escrito lá pronto para isso você não quiser mais o petóide quiser desinstalar só para atualizar de novo você vai precisar dele né então eu já deixo aqui no meu celular se quiser deixa ele logo aí então assim foi o vídeo se você gostou deixe seu like aí galera para tá ajudando galera e isso era muito fera eu vou tentar gravar aqui aqui a hora que vocês me verem eu gravando sim galera agora eu vou aparecer aí pra vocês verem eu gravando a tela opa essa outra parte oi aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa então agora vamos voltar aqui porque tava gravando a tela né então esse aí foi o vídeo se você gostou deixe seu like e se inscreve no canal e galera já tá ajudando ok falou que é nóis bye